Voltamos com Vida Além da Vida, um programa que conta com o apoio cultural da Livraria Espírita União, situada na Avenida Rangel Pestana, 233. Vamos ao nosso momento literário com Carlos Tuller. Olá amigos do Momento Literário Espírita, esse nosso encontro de todas as semanas dentro do nosso programa Vida Além da Vida, onde nós temos a preocupação de trazer até vocês, que nos acompanham sempre de forma tão carinhosa, uma boa indicação de um bom livro, de uma boa leitura, aquelas que nos falam das lições de Jesus, da codificação de Kardec e do trabalho tão amoroso dos nossos amigos do Plano Maior. Para o programa de hoje nós trouxemos dois livros que falam de um tema que tenho certeza agrada a todos nós e fala bem próximo ao nosso coração, que é a esperança. O primeiro deles é a esperança e luz, onde Chico psicografa espíritos diversos. Esperança é aquela motivação, esperança é aquilo que nos orienta, que nos guia a uma vida melhor. E luz, luz é o conhecimento, luz é sabermos mais principalmente sobre as lições de Jesus, luz é aquilo que nos traz o discernimento para sempre procurarmos tomar a decisão certa no momento certo. O outro livro de hoje também fala de esperança e alegria, onde Chico nos traz mensagens de espíritos diversos. Nesse livro, as mensagens são daqueles irmãos que já desencarnaram e que do mundo espiritual nos trazem uma mensagem de esperança. Não só para nós, mas principalmente para os amigos, para os parentes que saudosos ficaram aqui e têm, através dessas mensagens, a oportunidade de refletir sobre as responsabilidades que continuamos a ter como encarnados, mas principalmente o entendimento maior da responsabilidade que esses irmãos têm quando desencarnam e voltam ao mundo espiritual. E que certamente nós também teremos um dia. Então, falar dessas mensagens, tenho certeza que é uma mensagem de muita esperança a todos nós e principalmente a esses que aqui ficaram. Se você quiser conhecer mais sobre os livros que falamos hoje, sobre a esperança que falamos hoje, eu deixo aqui o meu convite. Faça-nos uma visita, nós estamos na Livraria Editora Espírita União. Nosso endereço é muito fácil de acesso. É na Avenida Rangel Pestana, número 233. E para você que é internauta e quer comprar com tranquilidade, com conforto, com segurança, nosso site www.cel.com.br. Deixo aqui o meu abraço, cheio de esperança a todos vocês e nos encontramos no próximo programa. Voltamos com o nosso plantão de respostas. Severino Souza, Pernambuco. Como são designadas funções hierárquicas no mundo espiritual? Não é pelo QI, como na Terra, não. Quem indica? Absolutamente. São pelos valores que se lhes dão e que o Espírito consegue dar testemunho do que ele faz de acordo com a hierarquia maior. Então, seria aquele mentor maior dá uma tarefa ao menor. Aquele responde bem aquilo que lhe foi designado. Então, ele cresce na hierarquia espiritual. Eu tenho Kátia Moreira, da Bahia. Eu tenho um centro espírita e muitas vezes não consigo obedecer as ordens e hierarquias que a espiritualidade me manda. Como devo agir nesta situação? Claro, você não receberá tarefas maiores. Só aquelas de acordo com o que você consegue resolver. Os Espíritos também não vão exigir de você aquilo que nós, nem você, nem eu, nem o outro possa resolver. Se você não pode resolver um pedido que eles lhe deem, não uma ordem, um pedido, eles vão compreender, mas eles não lhe darão outro maior. Mas se você conseguir resolver, eles lhe darão um maior e outro maior. O exemplo é de Chico, quando lhe foi atribuído 100 livros. Ele os recebeu, deu testemunho, lhe deram mais um tempo para mais livros e mais livros e acabou escrevendo essa coletânea belíssima. Então, também não se preocupe, se esforce, mas o mundo espiritual não lhe vai castigar por isso. Simone Lima, Caieiras. Assim como no plano terreno, existem pessoas que são mais beneficiadas que outras? Se não tiver valores, não. Os benefícios no mundo espiritual são de acordo com aquilo que realmente ele merece. Ali não há realmente aquilo que na Terra nós fazemos. Às vezes você tem aquele que te coloca numa situação que você não merece. No mundo espiritual só se recebe aquilo que merece. Mas também há muita misericórdia. Carolina Bezerra, Salvador, Bahia. Como funciona a hierarquia no mundo espiritual? Por valores realmente. Aqueles valores que as criaturas vão conquistando. Como nós dissemos naquela resposta de Cátia Moreira, da Bahia. Se você corresponde àquela tarefa que eles designam, são valores que você conquistou. Então, você tem aquele bônus hora de trabalho, de responsabilidade, ganhará outros e subirá em hierarquia. A subida no mundo espiritual não é de empurrão, é por merecimento. Tiago Moura, Santa Catarina. Existem classificações de hierarquia no mundo espiritual? Claro que sim. Nós vamos recomendar a você, do livro dos Espíritos, a questão 100 e 113. A classificação dos Espíritos em classes. Tem ordens também. Espíritos puros, Espíritos bons, Espíritos imperfeitos. Então, há esta classificação. E a subida é por merecimento. Então, exatamente, eles nos ajudam para que nós possamos subir. Mas não nos colocam no tope da escada. Somos nós que temos que subir. Vamos orar com o nosso Chico Xavier. O Encontro Divino Quando o cavaleiro d'Arsonval, valoroso senhor em França, se ausentou do medievo domicílio, pela primeira vez de armadura fugindo ao sol, dirigia-se à Itália para solver urgente questão política. Eminente cristão, trazia consigo um propósito central. Servir ao senhor, fielmente, para encontrá-lo. Não longe de suas portas, viu surgir de inesperado o seroso mendigo a estender-lhe as mãos descarnadas e súplices. Quem seria semelhante, infeliz, a vaguear sem rumo? Preocupava-o. Serviço importante em demasia. E sem se dignar fixá-lo, atirou-lhe a bolsa farta. O nobre cavaleiro tornou-o ao lar. E mais tarde, menos afortunado nos negócios, deixou de novo a casa. Demandava à Espanha, em missão de prelados amigos, aos quais se afeiçoara. No mesmo lugar, postava-se o infortunado pedinte, com os braços em rogativa. O fidalgo, intrigado, revolveu o grande saco de viagem, e dele retirou o pequeno brilhante, arremessando-o ao triste caminheiro que parecia devorá-lo com o olhar. Não se passou muito tempo e o castelão, menos feliz no círculo das finanças, necessitou viajar para a Inglaterra, onde pretendia solucionar vários problemas alusivos à organização doméstica. No mesmo trato de solo, é surpreendido pelo amargurado leproso, cuja velha petição se ergue no ar. O cavaleiro arranca do chapéu estimada joia de subido valor e projeta sobre o conhecido Romeiro orgulhosamente. Decorridos alguns meses, o patrão feudal se movimenta na direção de Porto Distante em busca de precioso empréstimo destinado à própria economia ameaçada de colapso fatal e no mesmo sítio, com rigorosa exatidão, é interpelado pelo mendigo cujas mãos, em chaga aberta, se voltam ansiosas para ele. Darssonval, extremamente dedicado à caridade, não vacila, despe, fino manto e entrega-o de longe, receando-lhe o contato. Depois de um ano premido por questões de imediato interesse, vai a Paris invocar o socorro de autoridades e sem qualquer alteração é defrontado pelo mesmo Lázaro de feição dolorida que lhe repete a antiga súplica. O castelão atira-lhe um gorro de alto preço sem qualquer pausa no galope em que seguia presto. Sucedem-se os dias e o nobre senhor num ato de fé abandona a respeitada residência com secto festivo. Representará os seus junto à expedição de Godofredo de Buion na cruzada com que se pretende libertar os lugares santos. No mesmo ângulo da estrada era esperado pelo mendigo que lhe reitera a solicitação em voz mais triste. O ilustre viajante dá-lhe então rico farnel sem oferecer-lhe a mínima atenção. E na Palestina Darsambal combateu valorosamente caindo ferido em poder dos adversários. Torturado, combalido e separado de seus compatriotas por anos a fio padeceu miséria e vexame ataques e humilhações até que um dia homem convertido em fantasma torna ao lar que não reconhece propalada a falsa notícia de sua morte a esposa deu-se pressa em substituí-lo à frente da casa e seus filhos revoltados soltaram cães agressivos que o dilaceraram cruelmente sem comiseração para com o pranto que lhe escorria dos olhos semi-mortos procurando velhas afeições sofreu repugnância e sarcasmo interpretado agora a conta de louco o ex-fidalgo em sombrio crepúsculo ausentou-se em definitivo a passos vacilantes seguir para onde o mundo era pequeno demais para conter-lhe a dor avançava penosamente quando encontrou o mendigo relembrou a passada grandeza e atentou para si mesmo qual se buscasse alguma coisa para dar contemplou o infeliz pela primeira vez e cruzando com ele o olhar angustiado sentiu que aquele homem chagado e sozinho devia ser seu irmão abriu os braços e caminhou para ele tocado de simpatia como se quisesse dar-lhe o calor do próprio sangue foi então que recolhido no regaço do companheiro que considerava leproso dele ouviu as sublimes palavras Darsson Val venha a mim eu sou Jesus teu amigo quem me procura no serviço ao próximo mais cedo me encontra enquanto me buscavas à distância eu te aguardava aqui tão perto agradeço o ouro as joias o manto o agasalho o pão que me desce mas há muitos anos te estendi os meus braços esperando o teu próprio coração o antigo cavaleiro nada mais viu senão vasta senda de luz entre a terra e o céu mas no outro dia quando os semeadores regressavam às lides do campo sob a claridade da aurora tropeçaram no orvalhado caminho com um cadáver Darsson Val estava morto vida além da vida chega ao seu fim até a próxima semana se Deus quiser se Deus quiser O que é isso?